A minha amiga segue filmando, enquanto a artista faz a rima e vai se mantendo no plano Amigo com licença, eu vivo com clareza, assim que até uma vaga, assim não é o dono da empresa Agora muita calma, veja bem sendo seu tio, é uma dificuldade sempre que tá na review Rapaz, teve um corrido e tá ficando quieto em tanto rio, é só tu me ajudar que eu prometo que eu te ensino Deve eu durar na minha área, veja bem ser seu gosto, agora ele fala que não é o que você tem Sabe pra mim, é o que você tem, 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 é o que você tem Agora muita calma, mano, é o vindo super sim, vendo o jeito desse vídeo, a treva foi pro boberim Agora muita calma, é sem besteira, ensina só o segredo pra ter salva da maneira Não é brincadeira, também não tô sem mano, fazendo a rima sempre mantendo no seu plano Amigo com licença, eu tô de testemunha, na palma tem alguém, só tô da mãe, eu dressa azul Na caminhada, eu na pegada e não vacila, fazendo a rima boa, um artista não oscila Minha amiga da janela, rima que ligatura, tá linda, parecendo dona de florecultura Tá arrasando, veja bem no louvoral, enquanto eu vou fazendo pauta estima esse bom rap nacional Também comprei la coxa, ali no braço, final do ano, mas ontem fui lavar e o jacaré saiu lavando Eu tô na caminhada, veja bem que é legal, e o cara que diz que eu soube que era o original Minha amiga que é na igreja, eu não vou perder tempo, por que ajudar o...